E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O mundo está realmente de cabeça para baixo. Nesses últimos tempos, o meu vídeo sobre o livro Inferno de Dan Brown vem sendo muito procurado aqui no meu canal. E isso porque o livro trata sobre um assunto que a gente está vivendo atualmente, uma pandemia. Eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo que fala sobre esse livro, sobre a história do livro, sem spoilers é claro. Porque no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas relações do livro com o momento atual em que a gente está vivendo. Será que Dan Brown realmente previu o coronavírus? Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa também o sininho de notificação para você receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para vocês. E bora para o vídeo! Os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. E é assim que começa o livro do Dan Brown e também um livro muito famoso que inclusive inspirou essa obra, que é A Divina Comédia de Dante Alighieri. Pra quem não conhece esse livro aqui, aqui vai um breve resumo do contexto da história. Bom, esse livro é mais um livro protagonizado por Robert Landon, que é um professor simbologista famoso nos livros do Dan Brown. Ele faz... a maioria dos livros é ele que protagoniza. E nesse livro em específico, um excêntrico bilionário geneticista, ele cria uma praga, uma peste, pra soltar no mundo, pra acabar com o crescimento populacional. Esse geneticista, ele é ligado a um movimento transumanista. Esse movimento, ele acredita que a espécie humana vai chegar na sua extinção, vai entrar em extinção devido ao crescimento populacional. Como mostra no gráfico que eu tô mostrando aí na tela pra vocês. Acontece que a população, ela demorou muito tempo, milhares de anos, pra chegar em um bilhão de pessoas, um bilhão de habitantes no mundo inteiro. E apenas em mais ou menos 100 anos, 1920, o mundo já completou 2 bilhões de habitantes. E simplesmente até o ano de 2013, que foi o ano que lançou esse livro aqui, o mundo já tava em quase 7 bilhões de habitantes. Então, Zobristi, que é o geneticista, ele acredita que somente uma peste, uma praga, um vírus, vai parar com esse crescimento populacional. E é por isso que ele cria uma peste, ele cria uma praga, e ele diz que ele vai soltar em determinado local, em determinada data. Óbvio, tem toda uma história por trás disso, que você vai precisar ler o livro pra saber. E o Zobristi, ele cria uma espécie de mapa, que ele manda pra diretora da OMS, a Elizabeth Sinskey, que é a personagem aqui do nosso livro, pra que ela tente descobrir o local exato em que ele guardou essa praga, e que ela vai ser solta num tal dia, tal hora. Ou seja, ela precisa... é uma espécie de caça ao tesouro. Ela precisa achar essa praga antes que ela seja libertada para o mundo. Então, Elizabeth, desesperada, ela chama o nosso querido professor simbologista Robert Langdon pra poder ajudar nesse caça ao tesouro. Já que tudo isso é inspirado no inferno de Dante. É como se fosse uma trajetória até o inferno, que é o nome da criação do Zobristi também. Inferno é o nome da peste. Com base nisso, com base na história do livro, a gente entra na seguinte pergunta. Será que Dan Brown realmente previu o futuro? Embora eu ache muito difícil responder essa pergunta, e eu já tenho a minha opinião formada, eu vou contar pra vocês do que se trata esse vírus, o que eles pensam em relação a tudo isso, e aí você vai tirar suas próprias conclusões. E também, se você não quer spoilers do livro, pode ser que tenham muitos spoilers aqui. Então salva esse vídeo, vai ler o livro, e volta aqui pra gente conversar mais. Mas se você não se importa com spoilers, continua no vídeo e tamo junto. Outra coisa, se você acha que assistir o filme vai dar na mesma, não vai dar na mesma, tá? Porque eles mudaram o vírus no filme. O vírus não é o mesmo. E o final do filme também não é a mesma coisa que o livro. Bom, pra entender o que o vírus é, a gente vai ter que entender um pouco sobre crescimento populacional. E ele fala um pouco no livro isso, é o que contextualiza a gente dentro do livro. Então a gente vai começar com uma fala de Maquiavel, que inclusive é citada no livro. Quando todas as províncias do mundo estiverem abarrotadas, a ponto dos seus habitantes não conseguirem subsistir onde estão, nem migrar para outra parte, o mundo irá purificar a si mesmo. Então vamos usar o exemplo que eles usam aqui no livro. Vamos pensar em uma colônia de algas vivendo na superfície de um pequeno lago. Elas vão começar a usufruir do perfeito ambiente, cheio de nutrientes que tem naquele lago. Porém, se elas não forem controladas, elas vão começar a usufruir de todos esses nutrientes, elas vão começar a se proliferar. E então, quando a superfície do lago já estiver cheia de algas, não vai ter espaço para o sol entrar, não vai ajudar no desenvolvimento de novos nutrientes para a água. E com isso, todas as algas vão morrer. E é mais ou menos isso que esse geneticista do livro acredita que vai acontecer com a espécie humana. O crescimento populacional vai ser tanto que daqui a pouco a gente não vai ter recursos para conseguir sobreviver. Ele também acredita muito na engenharia genética, que é uma coisa muito falada no livro, em que nós, seres humanos, vamos ser capazes, a tecnologia vai avançar tanto, que a gente vai ser capaz de modificar o nosso próprio DNA, tornando-nos muito mais fortes, saudáveis, gentis até, e podendo modificar muitas coisas como ser imune a doenças. Mas ele acredita também que, por causa desse crescimento populacional, os seres humanos não vão estar vivos para poder ver essa ciência acontecer, para poder ver essa evolução da ciência ocorrer na humanidade. Mas é claro que existe todo outro lado da OMS, o lado em que eles pensam, meu Deus, mas é um absurdo mesmo você soltar uma praga no mundo para acabar com a população, para diminuir a população. É quase que um bioterrorismo. Mas eles acham que tem outras formas de fazer isso acontecer. Assim que o Zobristi soltasse essa praga, não iam existir hospitais suficientes, iam ter corpos por todos os lados, principalmente porque eles associaram muito essa praga que o Zobristi criou à peste negra que aconteceu, que assolou a Europa inteira. Isso também porque o Zobristi criou todo esse caos, todo esse teatro, baseado no inferno de Dante. Ou seja, muita tortura àqueles que são pecadores. Então imagina você achando que uma peste negra, outra peste negra vai acabar com o mundo e acabar com a população e ela está prestes a ser solta. O que poderia ser feito se realmente essa praga de Zobristi for solta no mundo? O que a gente tem que fazer? Quando eles descobriram que a peste negra estava sendo trazida pelos ratos, todos os barcos que chegavam até Veneza tinham que ficar ancorados na costa por pelo menos 40 dias. E aí depois que passassem esses 40 dias, eles podiam voltar e desembarcar suas mercadorias e tudo mais. E é justamente daí que originou o nome quarentena, que inclusive a gente já conhece, né? Ou seja, fica em casa. Inclusive eles também falam isso no livro. Diante de uma possível pandemia, a contenção é a única alternativa cabível. Esse vírus não era nada igual à peste negra. Zobristi, pensando no crescimento populacional, criou um vírus vetor. Esse vírus vetor, ele é capaz de modificar o DNA humano. E ele afeta apenas 30% da população. Ele só é ativo em algumas pessoas. Em outras pessoas ele não se manifesta. E ele é hereditário, ou seja, ele vai passando de geração pra geração. Ele se propaga muito fácil pelo ar. E ele tem uma alta proporção de contaminação. Então provavelmente em uma semana todo mundo já teria contraído o vírus. E ele é capaz de tornar as pessoas estéreis. Acabaria realmente com o crescimento populacional. As pessoas não teriam mais filhos. E como só ativa em 30% da população, não é todo mundo que não ia ter filhos. É brilhante, mas cruel. Cruel porque você não dá a escolha das pessoas de terem filhos ou não. Simplesmente as pessoas vão saber que elas têm o vírus. E que pode ativar nelas. E é possível que elas não possam ter filhos nunca na vida. Porém é brilhante porque é uma forma de acabar com o crescimento populacional. De uma maneira que não afete as pessoas fisicamente no sentido de doenças como a peste negra. Não vai ter hospitais lotados. Não vão ter ruas cheias de corpos de pessoas. Assim como foi na peste negra. E é o que eles estavam imaginando. Até a diretora da OMS no livro. Ela fala que talvez seja até melhor não saber como modificar esse vírus. Que era uma solução que a OMS talvez queria que isso acontecesse. No livro, tá gente? Vamos lembrar disso. Não vão falar que eu sou louca depois. Que eu tô passando ideia pra vocês. Aliás, não tô dando ideia nenhuma. Foi o Dan Brown que escreveu. É nesse momento que a gente se pergunta. Quais são as relações do mundo atual em que a gente tá vivendo com o livro? Será que o Dan Brown realmente previu o futuro? Na minha opinião, não. É claro que o contexto histórico do livro e o contexto histórico que a gente tá vivendo é realmente todo diferente. Isso aqui é um livro de ficção. Mas é claro que os livros do Dan Brown, eles abrem muito espaço pra teorias da conspiração. Não só esse. Anjos e Demônios, Código da Vinci, Origem, O Símbolo Perdido. E é claro, sobre assuntos muito grandes que não competem a gente. E que provavelmente a gente nunca vai saber a resposta dessas teorias da conspiração. Mas eu só estou aqui para passar essas informações pra vocês sobre o livro. Pra abrir os olhos. Pra ver como tem relação com os dias de hoje. Com os dias que a gente tá vivendo. Podemos tirar vários ensinamentos desse livro. Momentos do livro que são muito parecidos com o que a gente tá vivendo hoje em dia. E aí você, na sua casa, vai me dizer o que você acha de tudo isso. Se você acha que tem alguma relação mais intrínseca com os dias de hoje. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E fiquem em casa, se cuidem. Daqui a pouco, com certeza, a gente já vai poder sonhar de novo. E fazer os nossos pedidos pras estrelas.